Vamos firmar, porque o tempo parece que está firmando também. Vamos ver a previsão segundo o CIMEPA. Tempo estável hoje em Maringá, com máxima de 22 graus. Amanhã também dia de sol e a máxima sobe, igual que na sexta-feira na cidade Canção, quando a mínima fica nos 14 graus. Em Guaíra e Humorama, a quinta-feira deve ser de céu claro, com máxima de 28 graus na fronteira e de 26 na capital da amizade. Em Campo Mourão, dia de sol, com máxima de 24 e mínima de 8 graus na região. Tempo estável ainda em Londrina e Apucarana, com mínima de 7 nas duas cidades. Já em Paranavaí, a máxima na quinta-feira não passa dos 24 graus, com mínima de 10.